Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu não consegui fazer live semana passada na sexta-feira, então eu vou ver essa semana aqui como é que eu vou fazer. A próxima sexta vai ter live sim. Esse vídeo aqui não é bem um tema, é mais o vlog, para quem está acompanhando os vlogs, quem está sabendo, eu fui viajar para resolver, para retomar o controle da minha vida. Fui resolver uns problemas com meu pai lá, quem viu o vídeo está ligado. Finalmente ele está em uma clínica de repouso, está sendo bem cuidado, tem lá médico, enfermeiro, 24 horas, enfim. Deixa eu dar um pause aqui, peraí. Pronto, coloquei um monitor aqui na tela branca para deixar a imagem um pouquinho melhor. Como eu estava falando, esse vídeo aqui é, esse vídeo aqui é de vlog, né? Então aqui no canal, além dos vídeos relacionados à religião e tal, também tu vai ter os vlogs. Então eu queria só dar uma atualização, né? Tem vídeo aí, eu no caminho com a minha irmã, tem lá no mercado, enfim. Foi um final de semana bem puxado, eu fiquei doente, peguei, não sei se é virose, que eu já estava ruim por causa da questão da cirurgia, né? Que não é nem para ter ido viajar. Aí fiquei lá a noite inteira para fazer as mudanças, porque meu pai estava na casa de aluguel, aí tem que pegar todas as coisas, colocar no caminho de mudança, trazer para a minha cidade, levar meu pai na clínica lá, ele tem o lance do respirador, tem uma dor de cabeça enorme. E nesse inteirinho é óbvio, né? Que acabei ficando ruim, minha irmã já estava ruim, que acabou passando para mim, não sei se é virose, que eu estou meio roubo, parei que minha voz está meio zoada. Mas o que eu queria passar é o seguinte, as coisas estão melhorando, né? As coisas estão melhorando. Eu mudei bastante a minha alimentação, ainda não estou 100%, óbvio, né? Mas já cortei um monte de porcarias, já estou com o planejamento de voltar a treinar, assim que eu melhorar, assim que eu tirar os pontos lá, né? Da minha cirurgia que eu fiz. E meu pai está se adaptando bem, teve lá alguns ajustes, né? Então ficou faltando uma coisa ou outra lá, até ele se acostumar com a rotina, então, querendo ou não, é uma mudança considerável, né? E ele também está se adaptando à alimentação, que é alimentação saudável lá, né? Na clínica tem tudo como nutricionista, tal, acabou as porcariadas, né? Meu pai não estava se alimentando bem, isso foi uma das coisas que também agravou a saúde dele, né? Comendo fritura, comendo porcarada, e na idade que ele está, na situação que ele está, não pode, né? Então, mas o fato é, ele está bem, né? Eles permitiram levar a TV, meu pai tem uma TV, né? Tem uma TV e tem o videogame, deixei lá para ele, então, ele gosta, no celular, a internet funciona de boa, lá tem internet boa, inclusive, inclusive essa internet é até melhor que a minha, né? Então, e... E aos poucos as coisas estão se ajustando, entendeu? Aos poucos as coisas estão se ajustando, não é fácil. Eu estou com um cronograma ali, um planejamento de fazer uma série de vídeos sobre... Como eu falei, ainda não decidi o nome, o pessoal deu sugestões, quem tiver a sugestão também. São dicas, né? São... Eu sei que essa série que eu pretendo fazer, eu acredito que não vai dar muitas views, porque não é tão polêmica, tal, né? Então, mas é algo que eu quero fazer já faz muito tempo, sabe? Uma série de vídeos com... Não seria dicas, né? Mas com sugestões, acho que a palavra correta seria mais sugestões, de coisas que eu aprendi na vida, que eu gostaria de deixar registrado, sabe? Coisas boas, coisas que você pode aplicar na sua vida, que vai melhorar a sua qualidade de vida, que melhorou a minha, e que, sinceramente, eu queria saber dessas coisas antes, né? Se eu pudesse saber dessas coisas quando eu tinha lá 15 anos de idade, era bem melhor. Coisas que eu só fui descobrir depois de muitos anos, né? Então, eu tô separando essa série, ainda não... Se alguém tiver sugestões pro nome, ainda não sei como é que vai ser. Eu tô em dúvida se vai ser coisas que eu queria ter sabido. Não é sabido, não. Coisas que eu gostaria de saber... Como é que é? Gostaria de ter sabido no passado. Coisas que eu gostaria de ter conhecimento o mais rápido possível. Alguma coisa nesse sentido. Eu tô meio confuso, ainda não tenho bem o nome. Ou, sei lá, sugestões pra uma vida melhor. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, eu ainda tô bolando isso. Já tem vários temas. Vai ser vídeo separado, não vai ser um vídeo gigante, não. Vai ser por termos... Vai ter vídeo lá que vai ser 5 minutos, entendeu? Não vou ficar enchendo linguiça. Vou ser bem objetivo, né? Dar os meus pontos do porquê. As experiências de vida que eu achei bacana. E são coisas que eu tenho aplicado na minha vida. Inclusive, nesse exato momento, uma das... Uma dos tópicos lá. Um dos tópicos que eu vou abordar, né? É sobre a questão de finanças, né? De você poupar uma grana. De você sempre ter uma reserva. Isso eu vou estar falando mais especificamente. E eu tô vivenciando isso, entendeu? Tô vivenciando isso. Coisas que se eu não tivesse feito, eu terei me lascado. A gente nunca sabe o dia da manhã. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente sempre acha que vai acontecer com os outros. Ah, não. Imagina. Nunca vou ter problema. Meu pai sempre vai ser saudável. Eu vou ser sempre saudável. E a vida dá muitas voltas, né? Então... Mas o que eu gostaria de deixar registrado nesse vídeo é que as coisas estão indo bem. Eu tô melhor. Embora eu esteja meio gripadão. Mas o meu pai tá bem. Ele tá se adaptando. Eu achei que ele ia ficar mais estressadão. No fim, não. Só nos primeiros dias que ele ficou meio zureta. Mas ficou meio... É que é costume, né? Então, até se adaptar. Mas agora tá bem. Eu tô me adaptando bem, entendeu? Eu tô numa fase assim... Como eu mudei minha alimentação... Eu tô agora na fase da irritação. Então, nesses últimos dois dias eu ando bem irritado. Porque eu tô cortando aquelas coisas gostosas, né? Tô cortando as porcarias, né? Lanche, pastel... Enfim, doces. Tudo bem que tem doce zero e tudo. Mas eu cortei isso. Enfrigerante, que eu bebia muito. E tem essa fase da... Fala. Essa fase da irritação, sabe? Então, até as primeiras semanas eu tava de boa a alimentação. Agora, nesses últimos dias eu tô sentindo uma irritação. Mas eu acho que isso faz parte, entendeu? Até você se desintoxicar de tudo isso. E começar a tocar o barco leva tempo. Eu acho que também o fato de eu ainda não tá fazendo exercício físico... Isso ainda pesa um pouco. Me irrita um pouco também, né? Então, são fases, né? Tem a fase que você tá boracochou. Tem a fase que você tá irritado. Eu tô nessa fase da irritação. Então... Mas eu sei que vai passar, né? E... Nesses últimos dias eu tenho aprendido bastante, sabe? Então... Aceitar o sofrimento é uma delas. É difícil. Tem hora que eu não aceito. Tem hora que eu fico o pé da vida. Sabe? Você vê, tem hora que... Tudo dando errado. É só problema. É só dor de cabeça. Aí você tem que ir lá. Você tem que ter paciência. Tem que se esforçar. Tem hora que você fica bem pistolão. Você fica pida a vida. E... Teve vários ajustes, né? Então... Coisas que não dão certo. Aí... A questão do meu pai lá. Tem os remédios dele. As coisas dele lá. Coisas que não foi. Tem que conversar com um e com o outro. É essa questão da logística, né? Agora não. Agora tá de boa. Mas... Tem todo aquele estresse, né? Então... A minha ideia... A minha ideia é com toda essa experiência, né? É transformar isso em vídeo em algo positivo. O que eu aprendi com tudo isso. Tem outras coisas que eu já aprendi na vida, né? Então agora eu tô nessa fase. E a minha ideia é trazer esse tipo de conteúdo. Mas isso é mais porque eu quero fazer, entendeu? Eu não tô preocupado com o Vio. Eu tô preocupado com... Ah, mas você fez uma pesquisa, galera. Não, cara. É algo que eu quero fazer. Eu quero deixar registrado no meu canal, entendeu? É algo que eu quero olhar pra trás. Esse... É tipo aquele lance de legado, entendeu? Esse é um legado que eu gostei. Pô, o Sala fez uma série lá de vídeos. Graças àqueles vídeos lá. Que lá me ajudou bastante. Aquilo ali me despertou. Sabe? Eu tive momentos na vida que algumas pessoas apareceram na minha vida e deram esse despertar, sabe? Ó, acorda. É tipo uma corda pra vida, sabe? Muitas vezes a gente tá vivendo uma ilusão, né? Não tô falando de religião em si. Mas a gente tá vivendo uma coisa que não é real. Você não ser realista é um problema, cara. Porque você acaba se frustrando, né? Então, no final das contas, é isso. São coisas práticas que você pode vivenciar e que dão resultado. Então, basicamente é isso. E do mais, tá indo tudo bem. Essa tosse minha tá melhorando aos pouquinhos. Tô tomando remédio. Mas chego lá. Então, é isso aí, galera. Eu pretendo voltar com as lives. Duas coisas que ainda estão em... Tem duas coisas que ainda estão em andamento. Era pra ser esse mês, mas provavelmente vai deixar pro mês que vem. As lives eu tô retomando, como teve esse final de semana que eu... Teve esse... Tive que viajar e tal. E a questão do benefício dos membros também. Eu não esqueci. Os vídeos vão ser liberados primeiro para os membros. A partir do mês que vem. Esse mês não vai dar. A partir do mês que vem, os vídeos... Todos os vídeos novos, os membros vão ter acesso um dia antes. E depois eu libero pra galera. Entendeu? Vai ter esse benefício. Mas isso depois eu vou falar melhor na live. Então, eu já tinha comentado, né? Agora eu vou reenfatizar. Mas eu achei que ia conseguir implementar esse mês, mas não dá. Essa correria tá bem complicada. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer e exercer uma das coisas que eu aprendi na vida, que é gratidão, né? Eu sou grato demais pela audiência de vocês. Eu sou grato demais pelos comentários, pelas sugestões, pelas críticas também. Agradeço demais você que acompanha o canal. Eu acho que é uma das coisas que engrandece o homem. E isso faz bem você ser grato por ter pessoas que estão apoiando. E eu agradeço também a galera que compartilhou também. Muitas pessoas compartilhando a sua dor, o seu sofrimento. Eu vi que tem pessoas muito piores do que eu em situações muito piores. E eu só lamento, né? Porque eu gostaria que fosse diferente. Eu não gostaria, não me alegra nem um pouco, ver pessoas sofrendo, independente de acreditar em Deus ou não. Eu não tenho nem de longe desejos, desejar o mal. Ah, só porque o cara é cristão, é evangélico, é budista, ou é whatever. Não me agrada nem um pouco saber que essas pessoas também estão sofrendo, também estão passando por dificuldades, com problemas, seja pessoais, seja problema pessoal mesmo dele, ou seja problema com os familiares, né? Então, eu agradeço demais vocês por compartilharem isso. Eu acho que esse lance de a gente poder compartilhar um pouco da nossa dor, isso, de certa forma, traz um alívio, entendeu? Então, eu agradeço. Só isso, eu tenho a agradecer. E podem esperar que eu vou estar trazendo essa série aí. Eu preciso terminar mais algumas coisas, mas eu vou fazer sim. Beleza? Galera, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão maroto. Eu sempre peço o like, porque o like ajuda, viu gente? Se puder deixar o joinha aí, o joinha ajuda na divulgação. O YouTube é meio complicado com isso, né? Se não tiver esse engajamento, ele não recomenda e por aí vai. Beleza? Um abraço, tamo junto e até.